Sempre do amor de coração Foi um tratebol Pelo menos acreditaram Que era uma maneira de nós Quebrar um pouco O coletivo que eu acho que tem Nós temos uma jogada única Desde o ano passado Uma equipe de linha 100% aconmentamento Foi um digno vencido Eu acho importante Como vocês me viram aqui Muito tranquilo na quarta-feira Depois da época No Botafogo falei que da maneira que ganhamos Achei Pelo jogo A gente tinha sido um pouco superior Mas hoje fez a melhor atuação do campeonato De repente dentro do clássico Nenhuma outra equipe Que tenha feito um jogo com tanta remissência Com o tanto realismo Que nós fizemos Então mais uma vez Esse grupo mostrou superação Porque nós pagamos algum preço Pela estratégia que Usamos o início da transmissão Então achávamos 15 dias suficientes Eu vou botar minha equipe A conversão alimentar dois Botamos a equipe De dois ou três jogos Eu acho que o exemplo Vinha um dia a mais De distância em relação Do ano passado Mas vinha um jogo Da magra Nas pernas Que praticamente Todos os jogos Jogou a equipe De titular Tivemos muitas chances De receber o jogo Que deve ser também Formal Acho que se ativa No centro do tempo Mas Como de uma vez Da alma Essas e maiores A tudo que nós problemamos Inclusive De que já não julgaria A gente titular Na quarta-feira No próprio sábado Talvez alguns Então vamos Analisar bem Pensar bem E continua O nosso objetivo É ver a tudo Nós não vamos Esmorecer Independente Da equipe Entrar Quarta-feira Sábado Nós não vamos Esmorecer Mas vamos Saber que Nessa semana A ênfase Maior Vai ser Quarta-feira Começa Quarta-feira Sábado Mas não vamos Deixar de estar Pensando Um pouco a junho Na outra semana Parabéns O Fulminense Passou Dos quatro anos Que tem mais dificuldade Para se classificar Pela estratégia Para fazer classificação E razão A defesa Por muitos Que vocês Chegam a Esse título Hoje funciona Com a sensação De vir no pio Ou também Serga Uma resposta Para o trabalho Que vem se lá Então Eu não quero dar resposta Eu não tenho que procurar Fazer sempre Legal É o que nós Tentamos Às vezes Conseguimos Às vezes Não Uma coisa Ficou muito clara Antes de começar A conexão Se deu uma ênfase Exagerada Da equipe O Fulminense E eu disse Os jogadores Estão tirando Uma responsabilidade Muito grande Em cima Do nosso Novo Não Saber Ter que conviver Com isso Mas Por favor Não pode haver soberba Em hipótese Nenhum Isso que é importante Não houve Ao contrário Houve sim Muito sofrimento Depois da Depois da Daquela derrota Do Boa Vista Depois do debate De Caxias Houve muito sofrimento Independência De outros resultados Para poder chegar Para você no final Então Isso aí Que é Muito legal Porque Tentou se coroar Antes de começar Com uma equipe Que nem que pessoas Joram a posição De uma equipe B É como te falo Isso é É importante Porque é uma maneira De Você mostrar Às pessoas Que nós Temos um projeto Nós temos um projeto Eu acho que Não Não é Normal Você jogar Uma decisão De campeonatos Quatro horas da tarde Não acho que é normal Você ter que treinar Carnaval Para jogar Uma quarta Ficina Uma quinta-feira Porque não é fácil Resolvendo Basta você não ter Dezesseis Comunas Para uma Como esse E você tem Três grandes clubes Do Rio de Janeiro Para libertadores É isso um ano É um ano Porque você passa um ano Sonhando com o libertador E depois Tendo 15 dias Para treinar E começar a competição Você tem que ganhar Fomos muito mais felizes Hoje Mas ao mesmo tempo Também jogamos melhor Acho que isso tem que ser Conhecido por todos O mestre de votação Positivo Do povo Muito realista E acho que mereceu Descer Então você falou Que a classe Foi muito boa Da equipe Você esperava Assim um desempenho Tão bom Tão bom Assim que o time A presença E principalmente Esperava uma certa Facilidade Como aconteceu Porque depois Principalmente Que o O mestre O primeiro O cara Você acha que se perdiu Não Você vai De um rolo Eu acho que Problemas Com a inteligência Nós queremos Uma estratégia Excelente No último jogo É Muito fácil Estar falando Agora Mas nós queremos Uma estratégia Quando ela aparece O jogador Me perguntava Quem marca o fulano Eu disse Ninguém Deixa o cima No livro Para a gente Poder Quando tiver a bola Já está colocando O jogador Amarillo O jogador O jogador O jogador O jogador Acho que o menino Que a gente A gente Ainda não Tinta a força A ele E eu Hoje Quando eu falei Bruno A tua primeira função A primeira função Do lateral É marcar Ninguém pode Para marcar Você está Muito bem Até agora A pessoa Soltar um pouquinho Principalmente Por quê Porque aqui Fica aquela Lembrança Do Mariano O Mariano É uma intensidade Muito grande O ataque Então A partida É fantástica Nesse número Então você vê Com a maneira Que nós trabalhamos Talvez Durante dois Novos Que eu tivesse Colocado a equipe Você acredita Que uma decisão Com o Mariano Que tenha tido Uma situação Que teve Hoje Com certeza não Com o Mariano Essa última partida Foi com o Bota Ful Ano passado E o Mariano Que foi expulso Então já são quase Dois meses Três meses Dezembro De janeiro De fevereiro Então essa é a nossa estratégia Procurar rolar todo mundo Sabendo que Todos Todos Tem condição de rolar Todos Realmente Senti um desconforto Tarei Eu estou Muito bem Porque Também já deu Um pouco E assim nós vamos Mesmo Quando os momentos São bons A gente não vai mudar Nessa forma de pensar Acho que isso aí Foi nossa grande Grande virtude Mesmo nos momentos Que ele não tem Lutado nosso mundo Sou meu clube tantas vezes campeão Tarei Música